Bom dia família Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje vou divulgar o vencedor do presente exclusivo aqui do canal Cantinho de Casa que é a camisa de edição especial do caminho Cantinho de Casa que foi feita exclusivamente para essa promoção. Desde já eu gostaria de agradecer a todos que participaram da promoção, sejam os inscritos, sejam os seus familiares, os seus amigos. Essa promoção realmente ela se refere à amizade. Você pode contar com seus amigos? Isso é ótimo! Parabéns para todos vocês que participaram ainda da promoção. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o prêmio que foi criado exclusivamente para a promoção e depois vou divulgar o vencedor. Coloquei nessa caixinha aqui ó, essa aqui é a camisa edição especial do Cantinho de Casa. Foi criada uma arte aqui ó, muito bonita. Para quem sabe a respeito de Jabuticaba e vai entender essa poesia na verdade. O Tempo e a Jabuticaba, edição especial de 70 mil inscritos. Na manga aqui, tem informação, edição em Jabuticaba, 70 mil inscritos. E aqui atrás, tem a logo do Cantinho de Casa. Beleza? É uma camisa diferente da camisa que eu estou usando aqui no momento. Uma camisa muito bonita, foi feita com muito carinho. Eu gastei mais de 20 horas para produzir essa camisa. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao meu grande amigo Rodrigo, que fez um trabalho sensacional, com muita boa vontade, com muito carinho. E eu gostei muito do resultado. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo aí se você precisa fazer um cartão, se você precisa trabalhar com alguma arte, criar uma logo da sua empresa. Pois com certeza você vai ter um trabalho muito bom. Então pessoal, chegou a hora tão aguardada. Eu vou divulgar para vocês agora os vencedores. E não deixem de ver a descrição do vídeo, pois tem uma surpresa muito interessante para você mandar para os seus amigos. E para você também. Tem algumas informações que são muito legais, muito interessantes. Para não prolongar demais o vídeo, eu resolvi não deixar essas informações no vídeo agora e deixar na descrição do vídeo. E no primeiro comentário também. Vamos lá pessoal. Pessoal, em terceiro lugar, quem ficou com 12 votos foi o Marcos Paulo. Parabéns para você Marcos, parabéns para todos os seus amigos. Infelizmente, dessa vez não é a vez que você ganhou a promoção. Mas parabéns por você ter tantos amigos, porque amigos pessoal, é uma riqueza que você não consegue comprar, você não consegue fazer. Você não consegue fazer isso de maneira artificial. Então, parabéns. Em segundo lugar, com 13 votos, ficou o Gilson Dias. E em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, com 18 votos, quem ganhou a promoção foi a Silvana Babilon. Parabéns Silvana. Tudo de bom para você. Espero que você aproveite bastante o presente. Vai chegar muito rápido na sua casa. Eu vou mandar ver a Sedex. A gente vai ter que se comunicar nesse vídeo agora, para eu conseguir pegar as medidas, para a gente conseguir produzir a camisa do seu tamanho certinho. Mas parabéns para você, parabéns para todos os seus amigos. A Silvana, ela agradeceu a cada amigo dela que votou na promoção. Eu achei isso de um carinho tão grande, de uma confiança tão grande. Eu fico muito feliz. Então pessoal, até o próximo vídeo. E parabéns para todos vocês do Cantinho de Casa. Parabéns para todos os inscritos. Parabéns para todo mundo que participou do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E em 80 mil inscritos vai ter uma nova promoção. Se vocês votarem para ser uma camisa do Cantinho de Casa, vai ser a edição de 80 mil inscritos. Eu vou fazer só se vocês votarem para ser o prêmio da camisa do Cantinho de Casa. Afinal, se vocês votarem entre outro item que eu propôs na promoção, vai ser esse outro item. Então agradeço a vocês, fico muito feliz de vocês votarem na camisa do Cantinho de Casa. E não esqueçam, vou deixar na descrição do vídeo se você precisar fazer algum trabalho relacionado a isso. Você dá preferência para o meu amigo, que realmente fez um trabalho sensacional, uma arte sensacional, com muito carinho, muita paciência. E eu realmente sou chato, pessoal. É isso aí. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Lembrando que eu fiz um vídeo ensinando a podar as raízes de frutifra. Então fiquem ligados aí. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.